Fala galera, passando aqui pra lembrar que ainda está acontecendo a votação de 10 milhões lá no site Pra vocês escolherem os desafios que vocês querem que a gente faça Não, só tem desafio assim Nadar com tubarão, fazer tatuagem, qual mais? Tatuagem de paraquedas De paraquedas Não, tem um monte de desafio lá galera, então entra no site e coloca na votação qual que vocês querem que a gente faça Porque assim, pega leve galera, apesar que não tem coisa leve Mas eu quero nadar com tubarão Não, tubarão é de boas, o problema é... não sei, bota no pior lá galera Ah, e lembrando... Eles querem ver esse Ferrari, entendeu? Lembrando que vocês podem votar quantas vezes vocês quiserem Então entra já no site, vota lá E é isso, é isso aí E ó, lembrando que o link está aqui na descrição, então já corre lá, já vota, é nóis e faz o é Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Lounge Eu sou a Thaiga e estou aqui hoje com o Curinha Com o Jess Com o Mob E com o Brodói E galera, o vídeo de hoje é algo que vocês já pediram Muito pra gente fazer e enfim vai acontecer Hoje nós descobriremos quem é o melhor namorado da... e a edição de hoje é com... Esse... Claro, tá ligado? Você já conquistou todos os meninos da casa naquele dia, não encontro, entendeu? Você foi a vencedora Então acho que faz todo sentido agora A gente é só que gostar, né? Exato Eu conquistei ele, mas agora ele... Então a missão de hoje é o seguinte A gente vai colocar a Voltan em várias situações É claro que de escrito e eu vou dar plaquinha para os meninos E eles vão ter que dizer o que eles fariam naquela situação pela Voltan E depois ela vai responder o que ela faria E no final a gente vai juntando os pontos para definir quem seria o namorado ideal para a Voltan aqui na mansão da Laudan Uh, então eu acho bom vocês darem essa princesa aqui, viu? Essa princesa que eu tenho aqui Deixa, deixa, que aqui só tem encantador Tem príncipe encantado aqui sentado nesse sofá, então só tem príncipe que não saiu de sapo Acho que a escolha para ela vai ser muito difícil, porque ela vai falar Nossa, todos são tão perfeitos Eu não escolhi apenas só um aqui Eu passo das palavras dele as minhas Então galera, todos prontos, bora para o nosso primeiro momento para descobrir quem vai ser o melhor namorado para Voltan nesse lugar aqui, entendeu? Todos prontos? Sim Então vamos lá Primeira pergunta Qual é o primeiro encontro ideal para você? A. Restaurante B. Balada C. Ver um filminho em casa Ou letra D. Chamar para a Ranked e só dar boiá mais 50 Não, aí você chega nela e fala, vamos jogar uma Ranked e só boiá A cara dela é automaticamente decepcionada Lembrando que é um primeiro encontro, hein? Ideal Letra A. Restaurante Letra B. Baladra Letra C. Baladra Ver um filme em casa E letra D. Chamar para a Ranked e só dar boiá mais 50 Todos prontos? Pronto 1, 2, 3 e virou Eu estava terminando de escrever, não estava prontodão, mas todo mundo falou pronto Deixa eu ver Dá uma olhada, ó, o Bradoc colocou D, o Mob colocou letra B, que é balada Restaurante letra A e... Depois a gente vai para a baladinha, análise, B de balada O Bradoc e o Jess Opa! Porque, ó, eu escolhi ir no restaurante e depois a gente jogar raqueta, né? Quanto o prefeito é na balada? Não, depende muito da ocasião, tem gente que não gosta de balada Ah, eu escolhi a letra... Na balada seria, se você não conhecesse a pessoa, você encontrasse com a pessoa lá Aí sim, agora se você conhece a pessoa, posso... Vamos fazer o primeiro em balada Ah, eu escolhi a letra D porque a chance dela se apaixonar pelos trilhões é grande É... Tá ligado Ah, Mário, eu acho ele na balada, porque eu gostaria que eu fosse na balada Você tem que ser sincero, Bob, tem que ser sincero Como é que você ensina a balada? Eu danço... Depende, depende Vamos na próxima pergunta, pelo amor de Deus, próxima pergunta, vai Qual dessas é a melhor qualidade que uma pessoa pode ter? Letra A, ser fiel B, ser engraçado ou engraçada C, ter boa aparência Ou D, ser o famoso 3K gelo agachado em InstaPlate Pô, aí ficou difícil, né? Eu acho que eu quero ser bonito se eu posso dar 3K Mas pode ser... Aí, mano, você lembrou que tá mobile É, então eu prefiro ser fiel, né? Quantos votaram? Pronto Um, dois, três, e virou Tadó colocou A mais D, que é ser fiel Ah, você não quer colocar tudo, não? Você não quer colocar D, você deu até o Z, não? Ah, então eu vou tirar o D, vou deixar só Ó, Mob achou que ser fiel é mais importante Jesse também E Coringa, acho que... Eu tirei o D, agora é só ser fiel Você é engraçadão, hein, mano? Você não dá pra dar 3K pro gelo agachando E não ser fiel e não ser engraçado É, verdade Realmente Que isso, mas claro que adianta Não adianta não Mas ele não dá o primeiro dele já Gelo agachando Vocês estão saindo com a Voltan Então quem vai dar os 3K é a Voltan Nossa, aquele famoso gelo invertido Claro 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 Eu não confirmo você, você é um porra Mas você dá uns 3K pro gelo agachando Você dá aqueles 3K, aquele satisfatório gelo agachando não dá Vou passar pano pro gai que eu tomei Porque você dá 3K e gelo agachando Então, terceira pergunta Qual dessa é a sua comida preferida? A, hambúrguer B, pizza C, sushi D, chocolate Vamos lá, vamos lá 3K nós viramos É que eu já tava mostrando aí no começo Ó, o Bradó colocou C de sushi E fez ponto, que a Voltan também colocou De hambúrguer no Mob Infelizmente você não contou dessa vez Mob Mas você não gosta de sushi, mano? O Cass também contou, colocou sushi Por que eu gosto de sushi, mano? Por que você come sushi? Eu tô comendo sushi todo dia Mentira Eu vou pegar no celular que você botou Mentira O Bradó que tá escolhendo quem a Voltan gosta Não, vem cá Agora eu vou ter que mostrar pra ele que eu tô pedindo sushi Ó, o GS ele fez uma manipulada ali Porque ele tentou agradar Ele não gosta de sushi Mas tipo assim, se for minha namorada Eu vou comer sushi pra minha namorada, entendeu? Então, vamos para a quinta pergunta Seu par ideal tem que gostar de qual música? A, sertanejo B, funk C, eletrônica E D, brega punk Eu já teria o meu voto aqui Então pode botar um, meu irmão Caraca, esses cara tá roubando de tudo quanto é jeito Esses cara tá roubando muito Tá igual aquelas campanhas pra comprar Não, não pode botar todas ali, olha ali É, eu vou botar uma não, vou botar as quatro Tem, dois, um, virou A Doc colocou B de funk Mob B de funk GS B de funk E Coringa B de funk E a Voltan colocou B de brega punk Tá ligado Barões da pisadinha Tá ligado Barões da pisadinha é brega punk Não, gente, é que assim, eu sou eclética A minha playlist tem todos esses gêneros Mais rosa, mais rosa, mais rosa, mais rosa, entendeu? Eu fui mais pelo que a Taiga e a Milena falou Que eu tô escutando mais brega punk Então é isso Mas eu escuto de tudo Que é funk Braga punk que é funk Braga punk que não é funk Senão eu ia ser braga sertanejo É Braga punk Então você tem um ponto Não, mas essa pergunta, vamos lá Se depender de mim, vou na balada A Todo final de semana B A cada 15 dias C C Raramente quando dá vontade Acho que essa daí é minha Ou D Todo dia se a tropa animada É a tropa, né? É a tropa, né? É a tropa A tropa falou, tá falando Tipo assim, é aquilo Eu não sou a favor do que a tropa faz Mas se a tropa tá avante, eu tenho que tá Então por isso eu sou a tropa da tropa 3, 2, 1, foi Só porque os caras da tropa, tá ligado? Eu fico que o Braga foi Eu ainda não fiz o abaixo de assinato pra sair da tropa Então tem que tá com a tropa, né? Tá com a tropa, tá ligado, né? Braga punk, Moby e Coringa Ainda continuam na tropa firme e forte E só o Jess colocou letra C Que raramente quando dá vontade foi sincero A voluntor colocou a letra B A casa é quinte dias Não, é sério? É suposta? Ai, eu não sei Nesse momento eu não tô sabendo opinar sobre isso Se ela fosse a cada 15 dias, ela ia dar balada pra caramba Hoje eu não vou, a última semana Mas a última semana que vem Mas antigamente Eu ia mais ou menos cada 15 dias de cada um Eu via Eu lembro Quando ela ia até dormia a balada Eu achei injusta a resposta da voltante também Achei caluminha, mas não posso negar Você tá aí, você tá aí Você é a tropa animada tá animada? Aí, dá a tropa Tem que dar o ministério pra ela Vamos pra última pergunta galera Se ele ou ela, no caso né Quer sair só com os amigos no fim de semana Letra A Eu deixo só se for junto Letra B Deixo ir sem problemas Letra C Deixo ir e fico mandando mensagem Ou letra D Não vai Então bora lá Em 3, 2, 1 Virou Todo mundo colocou a letra B Quer deixo ir sem problemas Eu não sou maluca Não, ninguém aqui vai ficar com gente doida Entendeu? Ninguém aqui Obrigada Cada um Bora galera Última pergunta agora Pra gente definir isso aqui E fechar os nossos pontos 8 Para assistir álbum com crush no fim de semana Qual você escolhe? A Terror B Ação C Comédia D Animo Acho que o crush gosta do que? O crush gosta de anime né? O crush gosta de anime né? O crush gosta de anime Geralmente quando o crush quer assistir alguma coisa deixa só anime né? É por isso que eu preciso de telagem Mas não tem essa opção não É mano, mas é o crush Mas o crush é Fox ou o crush vingança? Crush Ah, crush Virou em 3, 2, 1 Bradó colocou A Terror Nob B Ação Gs A Terror E Coringa C de Comédia A Muntão colocou A Terror A Terror É só que o Bradó e Gs pontuaram Que Terror tem uma desculpa pra dar uma abraçadinha É lógico É claro Naquele momento É assim ó A qual é essa aqui Momento de susto você faz como? É ótimo É ótimo E ó, vamos fechar essa pontuação e descobrir aqui quem venceu Então galera, no fim quem pontuou mais foi Gs e Bradó aqui Opa Meus boys Sem novidade Opa Gs e o Bradó fizeram 5 pontos de moda Coringa Não tem como pelos meus cocos aqui que eu tava vendo Eu achei que já É que tá da tropa né irmão Mas galera, eu acho que vocês deviam deixar bastante like nesse vídeo Pra gente fazer um desempate, tá ligado? Eu acho que a gente gostou do desempate Tem muita gente que tem que participar disso aqui uma hora Sim, né? É uma apresentação ocupada gente Mas a casa tá cheia Tem muita gente pra participar Então galera, estoura o botão no like aí mano Se inscreve no canal Comenta muito o que vocês acharam Quem vocês querem que traga pra gente fazer parte 2 e outras partes Porque eu acho que ficou bem divertido até esse vídeo E dá pra fazer o menino com as meninas também O que vocês querem aqui? Deixa aqui nos comentários Porque eu acho que assim Comenta de 400 mil likes pra gente descobrir quem é o namorado da Babi Seria uma boa Como seria o meu típico Gs e meu típico Bradói? Gilsa Galera, comenta aí o que vocês gostariam que eu namorasse Se eu adoro o seu Gs Deixa aí Até o próximo Até amanhã Tchau